Vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no Google, digitar Sebrasp. Não vai digitar CESP não, que vai cair no site antigo da CESP. Agora o site da Sebrasp. É o primeiro que vai aparecer aqui, ó. Eu falei CESP, que antigamente a Sebrasp era CESP, agora chama Sebrasp. Você vai em concursos. Aqui tem os novos concursos, porém essas inscrições aqui não estão abertas. Que é o caso aqui do recenseador, a inscrição ainda não está aberta. Onde está a inscrição aberta? Você vai descer um pouco essa tela, inscrição aberta. Tem dois concursos de inscrição aberta. O que a gente vai fazer a inscrição hoje? Para ACM e ACS, para o processo seletivo do IBGE. Se você apertar aqui em mais informações, ó, tem o cargo que você quer. Se você descer a tela, a inscrição está em cima da tela, ó. Aqui, eu faço a inscrição. Porém, se você descer a tela, você acha a documentação que você tem que enviar. Você acha também seu manual para você estudar. O quadro de vaga para a sua cidade. E outras coisinhas a mais. Até o edital está aqui, ó. Porém, o que a gente quer fazer hoje? A inscrição. A inscrição está aqui, ó. Fazer a inscrição. Eu vou digitar quem já tem cadastro. Quem já fez algum concurso da SEBRASP ou quem já fez algum concurso da CESP, já tem o login. É só você digitar o CPF e sua senha. Se você não lembra a sua senha, você vai ter que esquecer a senha. Porém, se você nunca fez lá na SEBRASP, você vai ter que colocar aqui, não tem o cadastro. Eu já tenho. Não adianta eu colocar não tem o cadastro, porque vai pedir um CPF. E eu não tenho outro CPF nem para colocar aqui. Eu não posso inventar um CPF. Então, eu já vou colocar aqui que tem o cadastro. Vou pausar aqui para ninguém ver meu CPF e minha senha e já voltamos. Pronto. Apareceu meus dados. Eu pulei a matéria dos meus dados para não aparecer meus dados aqui. Porém, se você não tem cadastro nenhum, nos seus dados você vai digitar lá seu CPF, sua identidade, seu endereço, seu telefone. São esses tipos de dados que o CACERBRAÇO vai te pedir. Na próxima tela vai aparecer esse aqui. Pronto. Qual dos concursos que eu quero? Mas eu não já estava na página do IBGE? Sim. Porém, aqui vai te perguntar de novo. Aí eu venho cá no IBGE. Aqui na frente, aqui ó. Tem que inscrever. Eu venho aqui em inscrever. O que tem aqui de novo? Vou ter que digitar novamente. Minha identidade, meu órgão, dado de nascimento. Ó, sou de Minas Gerais. Eu vou preencher isso tudo aqui. Vou me inscrever para o concurso IBGE. Descer na tela. Depois, se você colocar isso tudo aqui, você aperta prosseguir. Nessa próxima tela aqui, está pedindo o quê? A unidade federativa onde você deseja realizar a prova. Onde você vai fazer a prova. Não que você vai trabalhar, não. Não que você vai fazer a prova. Onde eu quero fazer a minha prova? Eu moro em Minas, eu vou colocar Minas. Você vai colocar o seu estado aí. Descer a tela toda. Tem que prosseguir novamente. Seleciona o município que você deseja realizar a prova. Qual que é o município? Eu selecionei o estado. Agora eu vou colocar... Eu moro em Manhoaçu. Então, você vai em Manhoaçu. Ó, gente. Esse cadastro que eu estou fazendo aqui... Está tudo errado. Porque eu não coloquei meus dados lá certo. Eu não coloquei minha identidade. Eu inventei qualquer número lá. E está funcionando aqui, tá? Que eu não vou fazer essa prova. Por que eu não vou fazer essa prova? Dá dinheiro? Dá. Porém, eu já sou servidor público. Servidor público não pode fazer essa prova. Porque senão pode ter dois cargos públicos. Por isso que eu não vou fazer essa prova. E o meu cargo é efetivo, né? Vamos lá. Selecione a unidade federativa que possui a vaga com a que você deseja concorrer. Está vendo? Primeiro você escolhe o estado que você quer fazer a prova. A cidade que você quer fazer. Agora você vai escolher aonde você quer trabalhar. Por exemplo, eu posso estar morando no Rio de Janeiro. Porém, eu quero trabalhar em Minas Gerais. Eu posso fazer isso também. Então, já escolhi na onde eu quero trabalhar. Agora, onde que vai ter essa vaga minha? Em Minas Gerais. Opa, acabei de Minas. Pronto. Coloquei em Minas Gerais aqui. Descer a tela e prosseguir. Então, você vai escolher o estado que você quer trabalhar. O estado que você quer fazer a prova. E aonde você quer fazer a prova. Agora, eu vou escolher aqui o município que eu quero concorrer. Como eu escolhi em Minas Gerais? Eu vou escolher aqui em sua cidade de Minas. Você digita a sua cidade ou então a cidade mais perto aí. Ou aonde você quer. Pra ser longe também. Se quiser ficar, você morar lá no Rio Grande do Sul. Se quiser pegar a prova lá em Manaus, aí é com você. Manhã Sul. Quem é de Manhã Sul aí, fala um like aí. Dá um like aí. Escreva aí no comentário. Ó, escolha de Manhã Sul. Prosseguir. Posso concorrer tanto pra ampla concorrência ou pra pessoas pretas ou pardas. Não quer dizer que eu sou preta, não. Parda também. Então, você olha aí. Se você auto declarar preto ou pardo, você pode colocar essa vaga. Mas aí, se eu me declarar pardo ou preto, eu posso... E se eles não achar que eu sou pardo, eu vou perder minha vaga? Não, não vai não. Automaticamente, você vai pra ampla concorrência, tá gente? Então, pode ir sem medo. E se você acha que é pardo, se você tem a característica de pardo e escolher pardo, quando eles for fazer análise lá com você e perceber que você não é, eles não vão te eliminar. Apenas vão te jogar na ampla concorrência. Então, vou colocar aqui a ampla concorrência. Candidato com deficiência. Você tem alguma deficiência? Não. Mas desejo concorrer a vaga... Você vai olhar aqui o que é mais adequado pra você, ó. Não desejo concorrer a vaga destinada com deficiência, mas necessito de atendimento especial. Não, eu vou colocar aqui. Não desejo concorrer a vaga destinada com deficiência e também não necessito de atendimento especial. E vou prosseguir. Como é que você quer pagar isso? Com boleto. Com Cade único. Ou se você for doador de medula. Se você for doador de medula. Ou então participar do Cade único do Governo Federal, você não vai precisar pagar a inscrição. Como eu não sou nenhum dos dois, eu vou colocar prosseguir aqui no boleto bancário. Pronto, olha lá. Apareceu o município aqui que eu vou realizar a prova. E você vai colocar aqui, ó. Concordo. Você tem que concordar. E concordar aqui novamente. Aqui você marca qualquer coisa, ó. Internet. E concluir. Vamos ver o que vai acontecer. Parece que deu um errinho aqui, mas tá indo. Bom, essa parte aqui tá ficando o resto da vida aqui só nisso, nisso e nisso, né? Mas a inscrição já está feita, tá? Se você não conseguiu imprimir o boleto agora, você tem até o dia 15 pra entrar aqui e imprimir o boleto novamente. Lembrando apenas o seu login, que é o seu CPF e a sua senha que você colocou lá, tá? Se você esqueceu a senha, você vê lá. Esqueci a senha. Vai te mandar no seu e-mail já cadastrado. Mas a inscrição já está feita. Mas vai ser efetivada assim que você pagar o boleto. Então, você pode pagar o boleto. Volta depois. Já fez a inscrição mesmo? Ah, se não tenta agora. Se não conseguiu, ó. Tenta amanhã, depois de amanhã. Por quê? Porque tá todo mundo entrando no site agora ao mesmo tempo. Aí vai dar esse probleminha mesmo. Mas você deixar daqui uns dois ou três dias, vai vir. Vai estar muito mais calmo. Você vai conseguir imprimir esse boleto aqui tranquilamente. Não vai. Não vai esquentar a cabeça muito com isso, não, tá? Então, isso aqui foi o vídeo. E aí? O que vocês estão gostando aqui? Ah, não esqueça. Aqui no canal tem várias e várias questões comentadas. Dicas do gabarito. Tem aqui toda... Vou colocar aqui toda a matéria de matemática. Toda a matéria de português. Conhecimentos técnicos. Administração. Geografia. Tudo para o IBGE. Não é só para o recenseador, não. Para CM, ACS, APM. Seja o que for sair do IBGE, vai ter aqui no canal totalmente gratuito para vocês. Você não precisa sair aí comprando cursinho, não, gente. O curso aqui é completo. Vai ser um curso completo, totalmente de graça para vocês. E quem quiser adquirir a nossa pochila, tá no site aqui na descrição do vídeo. Pochila completa, com mapas mentais, resumos e tudo mais para o IBGE. Então, te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.